Em Rio Verde, uma semana foi o suficiente para os leitos de UTI para tratamento de Covid na rede municipal ficarem com mais de 50% de ocupação. Com isso, a Prefeitura anunciou que vai seguir o novo decreto do Estado. Rúbia Oliveira de volta com as informações, Rúbia. Pois é, esse anúncio da Prefeitura foi feito ontem à noite numa coletiva de imprensa pela internet. É que a situação aqui na cidade se agravou muito nessa última semana. A ocupação de leitos de UTI aqui da rede municipal chegou a 72% em apenas uma semana e não tem mais leito de UTI, não tem mais vaga para os leitos que foram disponibilizados para a rede estadual e também em nenhuma UTI da rede particular aqui também não tem mais vaga. E tem gente na fila já esperando por um leito de UTI aqui na UPA. Em torno de nove pessoas estão aguardando uma transferência para a UTI. Por isso, essas novas medidas vão ser tomadas a partir de quinta-feira, ou seja, amanhã esse decreto estadual já vai estar valendo aqui na cidade, podendo funcionar somente serviços essenciais como farmácia, postos de combustíveis e supermercados, com a venda permitida apenas de alimentos e produtos de higiene. Bebidas alcoólicas estão proibidas. Já bares, restaurantes, lojas do comércio em geral, aqui shoppings, academias, parques públicos, escolas e universidades devem permanecer fechados pelos próximos 15 dias, segundo o decreto. Bom, os estabelecimentos que tiverem condições de optar pelo sistema de livre podem fazer esse sistema de entrega, mas tem que estar fechados. A gente vai acompanhar agora um trecho da entrevista com o prefeito Paulo Duvali, falando sobre essas novas medidas. O que nós assistimos nessa última semana foi que de 24% da taxa de ocupação dos leitos da UTI do município, hoje nós estamos com 72% ocupados. Então, nós tivemos que tomar essa medida. Já tínhamos um gatilho nesse próximo decreto, chegando a 80%, nós fecharíamos os serviços não essenciais. Então, chegamos na atitude extrema, porque a única maneira que nós temos hoje, que é a vacina, que está chegando a conta gotas, é o isolamento social para a gente poder quebrar a corrente de transmissão. Bom, aqui na cidade, mais de 18 mil pessoas já foram contaminadas com o coronavírus e 378 pessoas, infelizmente, morreram com Covid. Suelen. Um dado muito triste, né, Rúbia? Rio Verde, portanto, seguindo ao decreto do governo do Estado, já está aí na mesma região, falamos mais cedo, não vai seguir, até o momento anunciou que até as academias vão continuar funcionando. Infelizmente, nem todos os municípios aderiram a essas determinações. Agradeço a participação da Rúbia. Agradeço a participação da Rúbia.